Estamos encerrando o nosso dia de trabalho, pelo menos aqui no Congresso Nacional. São quase 22 horas e 30 minutos e um dia extremamente feliz, porque hoje foi apresentado o relatório na Comissão do Processo de Impeachment, um relatório que traz o pedido do afastamento da presidente Dilma, que dá, portanto, deferimento ao pedido de impeachment e, além disso, nós fazemos parte da coordenação do grupo pró-impeachment aqui da Câmara. Acabamos de fechar o mapa atualizado dos deputados que são favoráveis ao impeachment, aqueles que são contrários e aqueles que são indecisos. E nós estamos fechando o mapa de hoje com 353 deputados favoráveis à aprovação do impeachment, o que já garante a aprovação do impeachment quando dá votação no domingo, dia 17 de abril, 131 deputados contrários e 29 deputados indecisos. Então, agora é o momento da gente consolidar a nossa vitória. Estamos fazendo a nossa parte. Agora, ainda hoje à noite, vamos ter uma outra reunião com alguns deputados que fazem parte desse grupo coordenado por nós pró-impeachment aqui na Câmara Federal. Mas é necessário, importante, que também você faça a sua parte. Que você possa, através das redes sociais, se manifestar favorável ao impeachment. Que você cobre a sua deputada, o seu deputado, que você votou e fez estar aqui no Congresso Nacional lhe representando, que respeite o clamor e a vontade do povo brasileiro. Que no domingo 17, vote sim. Vote pelo impeachment, afaste de uma do governo e que a gente possa ter um país que retome o crescimento. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Faça a sua também. E vamos à vitória. A vitória do Brasil. A vitória daqueles que verdadeiramente querem dar um basta em tanta corrupção do PT e que quer um Brasil novo, um Brasil de futuro. Agora, estamos fazendo a nossa parte. E chegou o momento de você também fazer a sua.